Se eu estou aqui, não. Se eu estou aqui, se ele segurar com os braços, talvez, ai caramba, era porque se eu estou aqui, pum pum, entendeu? Então, tá bom, estou aqui, geralmente os caras querem me levar para algum lugar, os dois me pegam, ai, mas se eu sou inocente, eu vou direto devagar, eu vou direto. Por que que eu seguro aqui? Porque ele pode empurrar para frente, como se eu soube, eu seguro. Puts, tem que me ensinar, entendeu? Bom, você vê que o cara está muito com o braço de cara, eu passo um batonete mental, ai, e já vim nesse e põe no outro, mas não é o caso, é o caso da técnica. Então, estamos aqui, um, vai, os almas vão dar um passinho para cá, um, dois, porque ele vai querer ver o que está acontecendo. E o Ricardo vai aprender a se esperar, ele vai, um, dois, ok? Vamos lá. E... 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 Desculpa... Eu fiz isso. Sério? Foi assim? Foi assim? Boa! Desculpa, vocês foram utilizados um pouco do lado.